Longe das novelas da Globo desde a Lua me disse 2005, Patrícia Trevaços está de volta à emissora em Espelho da Vida, próxima trama das 18h. Durante a festa de lançamento da trama nesta terça-feira, 11, no Rio, a atriz respondeu com um bom humor sobre o que andava fazendo nos últimos tempos. Eu não estava sumida, não. Estava trabalhando no teatro, no cinema e na própria televisão. Eu nunca parei. Estava na Record. As pessoas não veem tanto a Record como a Globo, né? Mas eu nunca parei, explicou. Patrícia ficou oito anos na Record e atuou em produções como Ribeirão do Tempo, Mutantes e Vitoria, além de outros projetos em canais fechados. Aos 66 anos, ela também falou sobre a sua personagem Edmeia, a mãe de Isabel interpretada por Aline Moraes. É uma relação muito difícil entre mãe e filha. No passado, a Edmeia vai embora de Rosa Branca, que a cidade fictícia da novela, em busca de espiritualidade, fica muitos anos fora morando em uma comunidade alternativa. Ela volta porque percebe que a filha não está bem e decide voltar para ajudar Isabel, uma pessoa de caráter bem duvidoso, disse a atriz.